O desabastecimento dos postos chega a mais de 90% De um lado, passageiros sem transporte Do outro, motoristas de aplicativos fazem as contas Hashtag Lula 2018 No número total de corridas O Brasil está o caos Rebe geral no Rio e no Brasil inteiro Chega aos postos exclusivamente por tubulação Mas para os outros, a situação é bem diferente Walter rodou hoje com a mulher e dois galões na garupa Complicado, irmão, não tem combustível no Rio Não tem combustível por aqui no centro, não tem nada, lugar nenhum Este posto no centro do Rio Era um dos poucos que ainda tinha algum combustível hoje Tinha, mas acabou Fora todos os três poderes Poderes comprado da justiça Executivo, judiciário E legislativo O Rio de Janeiro viveu um caos O BRT, o ônibus expresso, menos ainda Apenas 30% da frota de BRT está disponível para os cariocas Simplesmente horrível Horrível A senhora está desistindo de embarcar? Como o outro, cara A senhora está desistindo de embarcar? Mas isso